Oh, é pra bench, oh, oh, é pra bench, oh, é pra bench, oh Primeira bench Primeira bench Quem tá na prega, oh, quem tá na prega Quem tá na prega, oh, quem tá na prega Oh, quem tá na prega Nego mês, entrando Quem tá na prega Toma, oh, toma, 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 toma Quem tá na prega Toma, 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 quatro e meia, ela senta na boca Me mandou embora de casa, agora tu se fudou Terminou com a relação, agora quem não quer sou eu Não desejo tudo de bom, porque tudo de bom sou eu que perdeu Te fudeu, cara bem fiel que você já conheceu Perdeu, te fudeu, romântica e safado e sincero só tem eu Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o fiel que você não valorizou Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o fiel que você não valorizou Ei que maravilha, mas que legal que se foda minha ex Que se foda minha ex, que se foda a tua Vem, vem, vem Vem, vem Desse jeitinho Mente mais um pouquinho Vem, vem, vem Vem, 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 vem Chego no bailão, som da nave mal gravão As mina no paredão, então pega a visão Vai, pega, 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 pega Nós bota pressão no estilo cachorrão Elas piram o cabeção, então pega a visão Só pega, 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 pega Pena pega, 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 pega Vrum 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 Você vai de 0 a 100 no pique em fórmula um Vrum 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 Acelera esse bumbum, acelera esse bumbum O Piu tá com a novinha, ela pediu, foi com jeitinho O Piu tá com a novinha, ela pediu, foi com jeitinho O Piu botou ela de quarto, o Piu botou ela de lado, o Piu botou ela de frente Tome, 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 tome. Equipamento criminal, uma cara de marginal Elas brotam, elas piam, passaram na manha fal Todo final de semana elas já sabem o destino Todo final de semana elas já sabem o destino Já vira o vice, já vira o vice Vem que pra Brasília, pra dar tcheca pra podido Vem que pra favela, pra que te acabe podido Se envolvem com dentada, que é o perdido preferido Se envolvem com vivido, que é o perdido preferido Se envolvem com o Vicky, que é o perdido preferido Vai descendo, vai repolando, pro dentada que tá te olhando Ela vai descendo, vai repolando, pro de Vicky que tá te olhando Ela vai descendo, vai repolando, pro Vicky que tá te olhando É o ritmo dos nº7, acaba com a minha xereca Hoje eu tô gostando Hoje o Paulão tomou viaga, tá com mal da dinamite O Paulão tomou viaga, tá com mal da dinamite Hoje ele vai comer várias minas diferentes Hoje ele vai comer várias minas diferentes Hoje ele vai pegar várias minas diferentes Pega uma, duas, três, quatro, cinco Ele só não registrou, mas tá cheio de fio O Everton que falou que tá na pista pra problema Hoje ele pega loira, hoje ele pega morena Não tá nem aí pra nada, tá na pista pra negócio A fiel fala ele é meu, amante fala ele é nosso A fiel fala ele é meu, amante fala ele é nosso A fiel fala ele é meu, amante fala ele é nosso A fiel fala ele é nosso A fiel fala ele é nosso Arrasta, arrasta pra pepequinha A onda da balinha Arrasta, arrasta pra pepequinha A onda da balinha Deu meia noite, eu só quero curte Deu meia noite, eu só quero curte Mas, mas, mas eu sou casa do minha mente, fica assim Mas, mas eu sou casa do minha mente, fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curte Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curte Deu meia noite, eu só quero curte Deu meia noite, eu só quero curte Mas, mas, mas eu sou casa do minha mente, fica assim Mas, mas eu sou casa do minha mente, fica assim Putaria não, putaria sim Putaria, putaria sim Putaria, putaria sim Vem soa de maior que ele pega na nariz Elas parada na minha frente, caporra do bucetão Elas parada na minha frente, caporra do bucetão Falei, me dá licença, elas disseram, eu não dou não Falei, me dá licença, elas disseram, eu não dou não Então desce com o bucetão, sobe com o bucetão Eu fico aqui de trás, vendo a apresentação Então desce com o bucetão, sobe com o bucetão Eu fico aqui de trás, vendo a apresentação Pra ela e amiguinho, olha o que que eu vou dizer Pra ela e amiguinho, olha o que que eu vou dizer Só as gostosa do caralho, desce pra me ver Mas só as gostosa do caralho, rebola pra me ver Mas só as gostosa do caralho, mexe pra me ver Só as gostosa do caralho, me faz enlouquecer Se vocês não dá licença, eu vou falar mais uma fita Vem um pouquinho pra trás, pra ficar dura a minha pica Vem um pouquinho pra trás, pra vingar durar minha pica Só vem um pouquinho pra trás, pra vingar durar minha pica Isso é a rocha, a rocha da putaria Não ganha nem caralho que eles Olha nós aí de novo, botando elas pra sentar Solta o beat que ela tá louca, deixa a menina esbrazar Olha nós aí de novo, botando elas pra sentar Solta o beat que ela tá louca, deixa a menina esbrazar Com a bunda, chão vai com o bumbu no calcanhar Com a bunda, chão vai com o bumbu no calcanhar 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 Quica, 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 senta, senta Quica, 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 senta, senta Senta, malventa, 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 malventa Agora a porta da pica não para, para Quica, 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 senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Quica, 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 senta, senta, senta Vai ficar de quarto que vai começar a sequenciar Cali lento né fi Mulher, mulher, vem, 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 fazendo o movimento Vem, 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 fazendo o movimento Ela vai Com o bobo tremendo, com o bobo tremendo Com o bobo tremendo Vai subindo e vai crescendo Com o bobo tremendo Com o bobo tremendo Vai subindo e vai crescendo Ela me procura, sabe que eu gosto dela Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque hoje eu tô sem correca Vou sarrar nela porque hoje eu tô sem correca Ela me procura, sabe que eu gosto dela Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque hoje eu tô sem correca Vou sarrar nela porque hoje eu tô sem correca Ela sarrou na minha frente, eita puta que pariu Sarrou na minha frente, eita puta que pariu Mesmo a pica tá no mole, a filha da puta sentiu Mesmo a pica tá no mole, a filha da puta sentiu Ela tá brincando com o fogo, tá brincando com o fogo Se a piroca fica dura, o bagulho vai ficar louco Então mulher para na reta que não pode te atravessar O papai chegou O papai chegou Sai da reta, sai da reta, sai da reta, sai da reta Agora roda a reta, hein O papai chegou O papai chegou O papai chegou mandando elas ebola O papai chegou mandando elas ebola Desce no chão pro PH Sobe no chão pro PH Vem se jogar onde gosta, olha pra frente e empinar Desce no chão pro PH Sobe no chão pro PH Vem se jogar onde gosta, olha pra frente e empinar Desce no chão pro PH Sobe no chão pro PH Vem se jogar onde gosta, olha pra frente e empinar Tu tá bem demais do lado da tua amiguinha Jogando pro alto logo, vindo a jogadinha Jogando com o alto lobby, sem mais jogar jogadinha Ela desce, ela sobe, no pitão que ela vence jogando Vence, Jovano, vence, Jovano, vence, Jovano Ela desce, ela sobe, no pitão que ela vence jogando Jogando, aproveita seu momento Empurrada, colocada, confirmada, 100% A TV chegou mandando elas e foi lá, ela faz a coisa E aí, 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 DJ, 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 DJ do pique Solta, 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 putaria, porra É o lento, quem é o Lento, quem é o Lento, quem é o Lento Hoje, 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 hoje é W, vai acabar com o Tino Hoje, hoje, hoje é cabra, vai acabar com o Tino DJ, César Fagas Vão pra vagabunda, pirocada de putido Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu sento com a xereca na ponta da peça Na ponta da peça, eu sento com a xereca Ela se sente atraída pelo pico do melhor Ela se sente atraída pelo pico do melhor Ela quer gongada, ela quer fuzil Ela quer gongada, ela quer fuzil Epa porra, papiranha, puta puta que pariu Epa porra, papiranha, papiranha Toma, toma, sua patona Toma, toma, piranha Toma, toma, sua patona